Bom pessoal, aqui é o Talibã, vou mostrar uma posição de passagem de guarda. Aí vocês dizem, pô, o Talibã passando guarda sempre vira lutar, competir, ele é guardeiro. Bom, o bom guardeiro vai raspar e ele vai ter que passar. Então, vou passar uma passagem de guarda aqui. O que eu quero? Vou matar o pulso dele aqui, posso matar pegada de macaco, como posso abraçar o braço dele com a mão. E colo o braço dele junto do quadril, costurado com a outra mão, com o outro braço, do ladinho do quadril dele também aqui. O que eu vou fazer? Vou abrir a minha perna lá daquele lado alto, porque eu quero pegar o braço dele por baixo. Mas eu levantando, eu posso ser raspado para frente, porque o meu peso vai ficar todo lá. E às vezes eu não vou conseguir trazer o braço dele também, porque ele é forte. Então, o que eu faço? Eu levo o meu joelho agora lá no meu pé e vou deixar essa perna aberta. Automaticamente, como o quadril dele está colado no meu, está com a guardinha fechada, o quadril dele vai andar e o braço dele vai para o outro lado. Eu faço a troca da mão lá. Já venho aqui na guarda. A minha perna está esticada, voltando, ela já vai no cóccix. Agora eu vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo, levo lá no tatame, vou correndo em a mão, o joelho dele. Vou fazer a passagem aqui, baixinho, joelho lá no tatame e o pé no tatame. A coxa dele aqui vai ficar na minha canela. Agora eu vou abraçar a cabeça dele, força, ombro, ombro no queijo, forçando ele para lá, pressão, justinho. Aqui eu posso ter duas formas para passar, para tirar a minha perna do lado de dentro. Eu não posso abraçar a cabeça e tirar o gancho e deixar a minha perna lá. Ele vai fechar a meia guarda. Já perdi a posição. Então estou lá, posso abrir o leque, abro o leque e caí. Posso fazer essa posição. Como posso fazer esse modo aqui também? Entro o joelhinho aqui dentro, chuto o quadril dentro e tiro o meu gancho. Agora eu já coloco o meu joelho lá no ladinho da meia dele. Agora aqui do outro lado, nós vamos passar o braço sobre a cabeça dele e vou colocar o tríceps na orelha dele aqui. Vou trazendo em cima da minha coxa cabeça dele. Aqui é muito importante esse detalhe. Eu vou girar a minha mão sem perder o contato com o braço dele. A outra mão vem no ombro e eu puxo, puxo o braço dele para cima. Deixo ele aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar a pegada. A mão que estava no ombro vai lá no pulso dele. Ao outro passo aqui. Vou subir a minha perna, abraçando a cabeça dele aqui, laçando e fechando. Agora eu vou fazer um giro. Esse meu joelho que está na cabeça dele aqui, vai entrar aqui dentro da minha axila. Eu vou girar. Subiu, pesa. Pesa ele aqui e vou girando. Girei, acendei. Eu vou girar. Girei, acendei. Eu vou girar. Eu vou girar. Eu vou girar. Peguei o braço, como posso soltar. E vir com a milhote. Lembrando do detalhe, joelho fechado, dedão para cima. Subiu o quadrinho. Bego. Tchau. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força para o canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu pessoal!